Uma viagem no tempo por meio de livros raros e antigos. Uma amostra no Ministério da Justiça traz publicações que marcaram época. Em tempos de tablets e leitores digitais, que tal conhecer um livro de 1496? 48 obras raras editadas em latim, francês, italiano e português estão expostas no Ministério da Justiça. A amostra foi inaugurada esta semana e fica aberta ao público até 14 de novembro. Entre os temas dos livros estão História, Direito e Religião. Há, por exemplo, uma Bíblia de 1746 publicada em latim e uma edição manuscrita de Lusíadas de Camões. Os livros pertenciam ao ex-ministro da Justiça, Afonso Pena, e foram doados pela família do político mineiro na década de 70, depois da morte dele. Elas são realmente bastante valiosas e a exposição tem que ser muito cuidadosa, porque elas não podem ser microfilmadas, não se pode bater uma foto com flash. Cada livro conta uma história e esta exposição revela as histórias por trás dessas publicações. É uma oportunidade de viajar pelo tempo e conhecer obras que raramente são expostas ao público. É uma experiência única. É uma viagem excepcional. Vale a pena conferir. A exposição de livros raros do Ministério da Justiça é aberta ao público e funciona das nove da manhã às cinco da tarde, de segunda à sexta-feira.